Oi meus amores, bom dia, espero encontrar todo mundo bem, com muita saúde, que nesse momento a gente está passando por um momento difícil, mas a gente vamos vencer, se Deus quiser, em nome de Jesus, somos mais que vencedores, nunca podemos perder a fé e a esperança, faz mais de uma semana que eu não gravo vídeo aqui com vocês, mas espero encontrar todo mundo bem, todo mundo ótimo, todo mundo na par do seu, todo mundo com muita saúde, se cuidando sempre, usando sempre máscara, e eu quero dizer hoje para vocês nunca desistir, nunca perder a fé, estamos chegando aí domingo de Páscoa, e hoje é sexta-feira, dia de comer peixe para quem acredita, e respeito quem não acredita, fui criada assim, comendo peixe na sexta-feira santa, e que vocês venham ganhar bastante ovo de Páscoa e domingo, para ficar todo mundo com bastante chocolate, e espero encontrar todo mundo bem, e hoje eu quero contar a história para vocês, de uma festa que teve, é uma história antiga, e uma vez um homem muito rico, fez uma festa, convidou bastante gente, e nessa festa tinha uma piscina, e nessa piscina tinha vários jacarés dentro dessa piscina, e quando chegou a altura da festa, ele falou assim, os convidados deles, quem atravessar essa piscina, com esse jacaré dentro, conseguir chegar ao outro lado da piscina, vai ganhar, tem um bolo de dinheiro, no valor de um milhão de dólares, tem uma Ferrari, e tem um jatinho, e aí todo mundo ficou espantado, né, assim, nossa, né, aí tá, ninguém se movimentou para pular na piscina, que ninguém é louco, né, e aí, de repente, um rapaz do nada, né, começou a se debater dentro da piscina, e, né, conseguindo ali fazer aqueles movimentos para poder sobreviver, né, aqueles animais, e conseguiu chegar ao outro lado da piscina. Moral da história, quando ele chegou do outro lado da piscina, o cara, o dono da festa falou, parabéns, você conseguiu, né, chegar vivo, com vida ao outro lado da piscina, então, escolhe o prêmio, você vai querer o bolo de dinheiro, você vai querer o bolo de dinheiro, né, daí ele falou, não, não vou querer, ele falou, hum, você é espertinho, você vai querer a Ferrari, e ele falou, também não, eu acho, hum, mais esperto do que eu pensava, você vai querer o jatinho? Ele falou, também não. Aí o dono da piscina falou, hum, esperto mesmo, então você vai querer o jatinho? Aí ele falou, não, eu só quero saber quem foi o filho da mãe que me empurrou dentro dessa piscina, eu só quero descobrir isso para mim sobreviver. Então, moral da história, a gente, às vezes, só precisa de um empurrãozinho para poder conseguir alcançar os objetivos na vida da gente, né, porque, às vezes, a gente já faz, fecha um ciclo ali ao redor da gente, acha que tudo é impossível, tudo é difícil, e você acaba descobrindo que, na vida, é assim. Às vezes, para você conseguir chegar até o outro lado, você alcançar, você adquirir o que você quer, seus objetivos, aí você só precisa de um empurrãozinho, né? Então, assim, a gente tem que ver, vigiar, observar ao nosso redor e fazer o melhor, dar sempre o melhor da gente e que a gente sempre consegue, né? E eu quero desejar para vocês um ótimo domingo de Páscoa, que você esteja todo mundo bem, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, e quero que vocês curtam meu canal, se inscrevam, e que Deus venha a abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Um ótimo feriado para vocês, um ótimo domingo, e que Deus venha a abençoar a vida de cada um. Um beijo e fica com Deus!